Olá, olá! Estamos iniciando mais um diálogo aberto aqui pela sua TV Assembleia Legislativa. Agradecer a você que nos acompanha sempre. É sempre um prazer estar com você e sempre trazendo aqui um bate-papo, um diálogo importante e informativo para a nossa população. Vamos falar hoje sobre o verão amazônico, a seca que realmente esse momento é um momento que a gente fica preocupado. As secas são períodos prolongados de ausência ou escassez significativa de precipitação, que resultam em um déficit hídrico prejudicial ao solo, a vegetação e as atividades humanas. Elas podem ser causadas por diversos fatores, incluindo padrões climáticos naturais, mudanças climáticas, desmatamento e uso inadequado dos recursos hídricos. Para falar sobre esse assunto e inclusive nos informar bastante, estou aqui com o Anderson Luiz, ele é gerente operacional da Defesa Civil e veio para falar sobre esse tema. Anderson, primeiro quero agradecer a sua estada aqui, ter aceitado o nosso convite e vir participar desse diálogo, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia Edivaldo, a Defesa Civil está à disposição da população, 24 horas para qualquer sinistro na capital. Esse momento é um momento para vocês, é um momento de muito trabalho, né? Sim, passamos pelo momento difícil que foi em 2023, né? Foi um aprendizado para nós, que a gente nunca teve passado por uma seca severa e sim pelo machê, que foi de 2014, né? Para essa seca agora do verão Amazônia de 2024, a Defesa Civil se preparou ainda melhor para poder atender aqueles ribeirinhos que ficam em situações vulneráveis. Antes de entrar nesse assunto da seca, vamos falar um pouquinho sobre essa experiência inverso, né? Um momento de cheia e um momento de seca. Fala para a gente como é que foi aquele momento de cheia, que nós tivemos aqui pessoas desabrigadas e vocês correndo para todo lado. Fala, como é que é isso? Então, naquela cheia de 2014, a gente, a Defesa Civil, ela foi espalhada com os agentes para acompanhar a assistência social, né? Até mesmo a Força Nacional que veio de fora, conhecia a nossa região, né? Eu fiquei na região ali de São Carlos, né? Quando aquela igreja ali foi tomada pela água e muitos animais se perderam, né? A gente via jacaré pegando os cachorros que estavam nas madeiras, né? Para tentar a sobrevivência. Então, foi uma situação que a gente viu também em muitos gados, né? Sendo arrastado pela água, muitas famílias sendo desalojadas, desabrigadas. E o ribeirinho é aquela situação, ele não vem para a capital, ele procura uma terra firme para poder continuar a sua vivência naquela região. Ele não quer sair, né? Do habitat natural. Talvez, não sei se não quer sair, seria a palavra correta, mas ele está tão acostumado ali que ele não acredita que vai passar por dificuldade. Sim, é. Tem moradores ali de 30, 40 anos, né? Que nasceu, se criou ali, ele não vem para a capital, ele sabe que a vivência dele ali é a agricultura, é a pesca. Então, ele não vem para a capital porque ele sabe que é a situação que ele acha que não vai conseguir emprego, essas situações. Olha, e com relação à seca? Nós tivemos aí, teve cidade em Rondônia, Espigão do Oeste, por exemplo, uma cidade que ficou literalmente sem água. Como é que ia lidar com esse momento? É, aí a Defesa Civil do Estado que está fazendo essa prorrogativa, né? Fica a prorrogativa deles, mas o governo, a Defesa Civil do Estado, a gente tem um laço aberto, vem trabalhando em conjunto. Eles já se prontificaram a ter poços, né? Cavaram poços ali, vai ter caminhão pipa para aquela região que passou a situação ali com Cacoal, como você mesmo falou. E é o caso aqui de Porto Velho também agora, poços artesianos, me parece que foram feitos poços aqui, né? Sim, está sendo feito. A primeira comunidade que está sendo contemplada de ontem para hoje é a comunidade Terra Firme. Temos o vídeo aí já da perfuração do primeiro poço. O Anderson, agora com esse período vocês devem estar participando de sala de reunião, de debates, se preparando para esse momento. A Defesa Civil hoje conta com quantas pessoas envolvidas nisso tudo? Nós somos 32 servidores, né? Tchau. Somos 32 servidores para que, juntamente, tenham uma sala de situação, que é acompanhada com outras secretarias, que é a SMD, a SEMUSA e a SEMAS, que é a Secretaria de Associação Social e SEMAS, né? E tem entre outras. Mas essas que estão participando da sala de situação, que é a chamada sala de crise, né? Para que venha esse evento adversa, poder fazer essa ação em conjunto para poder atender essas famílias. Quais são as instituições que participam? Porque me parece que nesse momento também se juntam várias instituições para discutir o assunto. É, essa é a interna do município. Essa é só o município? É, a nacional é a sala de crise, que é quem coordena a Agência Nacional das Águas, que é o doutor Joaquim. Ah, então nós temos, além da Defesa Civil, tem outras instituições que trabalham também esse... Isso, é as que passam informações das situações climáticas para nós podermos fazer nossas ações. Essa cheia que nós tivemos aí, em 2014, você falou, né? Isso. Essa cheia, o rio subiu quantos metros, você lembra? 19,74. E aí, quando vem a seca, você vê realmente totalmente o inverso em alguns lugares, as pessoas quase que atravessando o rio, andando. Como é que é o sentimento para vocês que trabalham com isso? É um sentimento de muita tristeza, porque a gente vê a situação ali, como em 2023 o rio chegou a 1,10m, né? Temos previsões agora para 2024, segunda, SESIPAM e órgãos climáticos, que o rio pode chegar a 1m desse ano. Chega a 1m, falta a água. A praia da margem esquerda da Vila de Santo Antônio ali, maravilha, a gente chegava quase no meio do rio, né? Então, a gente vê que o leito do rio hoje, ele está bem no meio, né? Vai vir dragagem, né? Vai vir as situações para minimizar esses impactos, né? Para aquelas embarcações maiores, calado, que vem do Amazonas, que vai daqui para o Amazonas para não ter prejuízo econômico, né? Aquelas viagens que eles tinham de sete dias aí, vai durar 12 dias aí, devido a essa baixa do rio. Agora, o prejuízo também é, não só para a economia, mas o prejuízo também é para a agricultura, né? Sim, e muita, né? A gente tem um relatório que é preenchido para poder mandar para Brasília para ser reconhecido decreto de emergência. Para esse decreto de emergência ser validado, a gente precisa de dados de agricultura, né? Morte de gados, né? Parte da pesca, famílias isoladas, escassez hídrica de água potável. O caso do Acre, por exemplo, me parece que já tem um decreto de calamidade. Sim, o Acre hoje, ele entrou na cota mínima histórica deles lá hoje, tanto no Rio Branco como no Rio de Juruá. Uma situação, nesse momento que se decreta um estado de calamidade, o governo abre também os cofres, né? Sim, o governo do estado, ele fez um decreto de emergência lá em dezembro, né? Antecipou, sabendo que previa já essa estiagem forte, né? Que é o verão amazônico. E a Defesa Civil também vem fazendo seu planejamento em conjunto, para minimizar esses impactos. A gente tem uma compra aí de mais de 15 mil fardos de água, para poder atender aquelas famílias, onde não vai ser perfurados os poços, né? Que são adjacências dessas comunidades onde está sendo perfurado. Aquele ribeirinho que caminhava aí no verão, a Amazônia de 2023, dois, três quilômetros para trás de água, ele não vai fazer mais isso. A Defesa Civil vai estar atendendo. Porque a gente já sabe as famílias e já sabe as comunidades que estão mapeadas. Ah, já foi mapeado, né? Já. O interessante disso também é que a comunidade ajuda muito, né? Eu vejo aí que, por exemplo, ano passado, tivemos muitas doações, né? Sim, eles se ajudam, né? E nos ajudam também quando a gente vai entregar água. Eles vão lá e recebem a gente também com aquela bondade demais. Então, a gente agradece muito. A gente fica satisfeito ali, como todos os servidores, de estar ajudando aquelas famílias vulneráveis. É um momento que a gente sente, vamos dizer assim, impotente. Por exemplo, o que dizer para essa população que vai passar por isso? Como se precaver? Como se prevenir? O que fazer? É que todos os órgãos hoje, nas salas de crise, falam, né? Que as Defesa Civil Municipais, elas se antecipem para que a gente possa levar em suma até essas famílias. Lembrando que com a baixa do rio Madeira, o solo freático, ele baixa também. Então, a tendência é que esses poços amazônicos, eles abaixem, fiquem sem água potável e ele volta a consumir a água do próprio rio. Então, para eles terem esse consumo humano do rio, a gente entrega o hiploclorito, né? Para eles fazerem a purificação dessa água, para eles poderem beber dessa água, né? Até a chegada da Defesa Civil para poder atender com esse auxílio emergencial nosso. Afundar esse poço seria uma solução, não? Sim. Hoje, os técnicos da SGB, antiga CPRM, que é Serviço Geológico do Brasil, hoje eles foram fazer um trabalho de geofísico, referenciamento do solo. E esses locais que estão sendo perfurados os poços, foi onde os técnicos viram que ali pode ser cavado um poço que vai ter água tratada para aguentar essa seca do verão, né? Então, esses poços aí que eram de 40, 50 metros, hoje os poços vão ficar de 100, 120 metros. Então, com a baixa do rio, o solo freático fica baixo, então a tendência é que a água... Aí que vem aquelas situações, mostres de animais, de gados, porque não vai ter... O pasto não vai ter aquele desenvolvimento, né? Foi muito quente, então a gente precisa desses dados. O ano passado a gente procuramos a Secretaria de Agricultura para poder informar a gente. Eles falaram que não teve morte de gado, mas a gente em loco, né? Diretamente com o empresário, com o fazendeiro, passou os dados. Então, a partir de segunda-feira, um dos agentes nossos vai começar a fazer esse levantamento pessoalmente, corpo a corpo, para a gente poder fazer esse relatório e mandar para Brasília. Esse relatório é importante, até porque, no caso de emergência, precisa desse relatório, né? Você falou sobre o contingente de pessoas da Defesa Civil com relação a equipamentos, estrutura, carro. Vocês estão preparados para enfrentar esse momento? Hoje a Defesa Civil, sim. Hoje a Defesa Municipal, ela está preparada, né? Como eu lhe falei antes, tivemos um curso para se preparar para o verão amazônico, né? Tivemos alguns agentes que estão aptos a ir para campo e dar resposta. Com relação ao equipamento para deslocar, né? Sim, hoje nós temos três voadeiras aí, né? Lanchas grandes, né? E temos mais outras que foram doadas pela Polícia Federal, que nós estamos em uma embarcação para a gente ter mais ainda, né? São quatro voadeiras. A voadeira, ela é prática para navegar no rio, principalmente quando ele está baixo, porque o barco grande não tem como. Isso, nós temos umas que dão 18 servidores, né? 18 servidores. Como é que é feito esse planejamento, Anderson, para socorrer esses locais? A gente vai fazer um planejamento esse ano, não como em 2023, porque a gente, como eu falei, a seca de 2023 foi um aprendizado. Hoje a gente vai em loco lá na comunidade, realmente conferir se o posto está seco ou não. Que muita gente queria se beneficiar lá pelo verão de 2023. Então a gente vai esperar ser provocado através de documentos. Aquela comunidade, por exemplo, comunidade brasileira, ela mandou um documento pedindo socorro que já está com falta de água potável. A gente vai lá com o Defesa de Verde, vamos levar o engenheiro para poder conferir. Sendo o que está passando lá a verdade, né? Acompanhando, a gente vai dar atendimento a eles. Aí eu pensei que vocês aqui iriam lá para verificar. Então vocês precisam ser provocados. É, porque a gente em 2023 tem muita gente, comunidade que não precisou, que não secou o posto e estava querendo se beneficiar daquela... O ser humano não tem... O ser humano quer levar proveito, quer levar em todos os sentidos, todos os momentos. É uma pena, né, Andes? Porque até nesses momentos de dificuldade as pessoas querem tirar proveito. E aí é o seguinte, aquela comunidade que não precisava receber água potável e deixa de uma que está precisando receber, né? A gente sabemos que perceberam agora, segundo os fatores climáticos, é de uma seca severa, pior do que em 2023. Mas a gente tomou hoje 35 dias sem chover no estado de Rondônia. 35 dias? 35 dias. Fazendo hoje? Isso. Eu não sei quando é que esse programa vai para o ar, mas hoje é dia 27, é? Hoje é dia 27 do 6, não é isso? Dia 27 do 6. 35 dias sem chuva. Quer dizer, dá para ter uma ideia de que se a gente ficar aí com 90 dias sem chuva, nós estamos... E sim, o rio vai baixar consideravelmente, né? O declínio dele agora é vigente. Então é por isso que, para não ter o impacto maior, de essas embarcações maiores serem paradas, né? Vai vir dragagem, né? Vamos fazer o rio Amazônia, o rio Solimões e o rio Madeira. Chegando no limite do município, a Defesa Civil começa a acompanhar essa dragagem. Geralmente, eles vão fazer essa dragagem na margem esquerda, porque na margem direita aqui, que é ali da comunidade de Belmont, é onde fica a maioria dos bancos de areia e pedrais. Então eles vão vir pela margem esquerda. O Anderson, qual é o local aqui, que a gente poderia citar com a experiência passada, que é o local mais afetado no período da seca? As primeiras comunidades a ser afetada que nos pediram socorro em 2023 foi a comunidade de Silveira, São Miguel, Mutunz, Bom Jardim e Pau D'Arc. Fica tudo no Médio Madeira. Fica tudo no Médio Madeira. São comunidades que já têm dificuldade natural, principalmente de deslocamento, nesse período normal já tem a dificuldade. Quando vem a seca, aí a coisa complica. Complica. A comunidade de Mutunz é uma comunidade que fica próximo, quase em frente com o Jubinzinho. É onde ele se desloca para poder pegar essa água potável para poder ter o consumo. Rapaz, a gente falar que vai secar, que você vê como é que é. Aonde nós chegamos, a gente nunca via falar nisso. Tem lugares aí no Brasil que morreram, gado, morreu tudo, acabou a água, não tinha água para absolutamente nada. Quem diria que a gente chegaria num momento desse? Roberto Carlos cantou na música dele as baleias, que chegaria um momento em que a gente ia ver animais somente nos programas, o Espertino de Televisão. E isso hoje já está acontecendo. Nós aqui ainda somos privilegiados, né? Mas, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, o Pantanal aí, o Pantanal passando por crise em cima de crise. Queimadas, é. E só tinha lá lagações, né? Pois é. Hoje queimadas. Quem diria, né? Aí quando você fala em Cujubim aqui, por exemplo, me lembra que as lagoas que tem ali são lagoas com muita água. Como é que a gente pode imaginar que pode acabar a água, gente? É um negócio impressionante. Impressionante. Que é a natureza, né? Recentemente a gente fez uma ação com os alunos de escola. Para quê? Para que eles sejam multiplicadores de informações, né? Aqueles pais que não têm, que trabalham, que não têm, não veem jornais, né? Que eles possam ter quantificação da escassez hídrica de água, né? E que eles possam não ter desperdício. Então esses alunos, eles vão chegar com os pais, vão falar, para serem multiplicadores, para nos ajudar nessas... E eles realmente são, eles difundem essas ideias de forma muito perfeita, né? Hoje, por exemplo, no combate à preservação do meio ambiente, as crianças estão muito mais conscientes que a gente. Porque você joga um lixo em algum lugar, o filho, ô pai, não joguei não. Ele já sabe, né? Você jogar de dentro do carro, então, meu Deus do céu, filho, filha... Mas, Anderson, eu quero aqui agradecer, vou deixar para você falar com o telespectador que está em casa agora, telefones, informação, onde as pessoas podem procurar, como fazer. Tem uma informação importante que você deixou aí, que vocês precisam ser provocados, né? É importante a comunidade que está acompanhando o programa, né? Na falta de água, agora, a falta verdadeira de água, né? Ah, eu quero um posto artesiano, eu vou lá fazer um pedido. Não é assim, você precisa... Até porque os técnicos vão aí conferir. Então, por favor, telefone, fique à vontade. Então, o telefone de emergência da Defesa Civil é o 99, né? É um telefone fácil que todo mundo já tem. E temos o WhatsApp, né? Para denúncia e também de queimadas e outras situações, que é o 8473-2112, que é o WhatsApp nosso. Esse WhatsApp atende 24 horas? Atende 24 horas. 24 horas. Anderson, eu quero agradecer. Deixa eu registrar aqui a presença do Esivaldo. Esivaldo, quase Edivaldo, né? Seja bem-vindo, Esivaldo, aqui no estúdio. Esse jovem bonito que aparece aí no vídeo, de boné. Esse é o Esivaldo, né? Obrigado pela presença aqui. Anderson, eu quero te agradecer. E pedir você que volte mais vezes, na medida que vai necessitando a gente estar informando a população. Você volte participar com a gente. A Defesa Civil que agradece. Eu agradeço também o espaço, né? Estamos à disposição, precisando. Estamos conosco aqui para poder passar informações para a população. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Grande abraço e até o próximo Diálogo Aberto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho